Ela botou o GPS dentro da xaxanta Ela botou o GPS dentro da xaxanta E calma aí piranha, meu pau tá calculando a rota Calma aí piranha, meu pau tá calculando a rota Chegando no destino é sequência de tiro e bota Chegando no destino é sequência de tiro e bota Me chamando pelo vulgo, me deixando recitada Me chamando pelo vulgo, me deixando recitada Vou te dar minha shot, por favor bata com raiva Eu quero tapar na bunda, eu quero tapar na cara É um milhão Ela botou o GPS dentro da xoxanta Ela botou o GPS dentro da xoxanta E calma aí piranha, meu pau tá calculando a rota Calma aí piranha, meu pau tá calculando a rota Chegando no destino é sequência de tiro e bota Chegando no destino é sequência de tiro e bota Me chamando pelo vulgo, me deixando excitada Me chamando pelo vulgo, me deixando excitada Vou te dar minha chota, por favor bata com raiva Vou te dar minha chota, por favor bata com raiva Eu quero tapar na bunda, eu quero tapar na cara Eu quero tapar na bunda, eu quero tapar na cara Vou te dar minha chota, por favor bata com raiva Vou te dar minha chota, por favor bata com raiva É um milhão Eu sou favorito é te ouvir gemendo Com força vou me atendo Com força vou me atendo GTCDs é potência Com força vou me atendo Com força vou me atendo Com força vou me atendo Com força com força que eu tô querendo É um milhão Dentro do carro no estacionamento Vidro embaçando tu botando dentro Teu som favorito é te ouvir gemendo Então bota com força que eu tô querendo Bota, bota Então bota com força que eu tô querendo Bota, bota Então bota com força que eu tô querendo Vidro embaçado e eu te comendo Eu sou favorito é te ouvir gemendo Com força vou me atendo Com força vou me atendo Com força vou me atendo Então bota com força que eu tô querendo Com força vou me atendo Com força vou me atendo Com força vou me prender Bota com força aqui, eu tô querendo É um milhão A partir desse momento a putaria começou, hein Geral ligando o flash do celular Vai começar a putaria Liga o flash do celular que é putaria Começou, só quem já tá louco Só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazendo Hey, ho Hey, ho Hey, ho GTCDs é potência De copão na mão a putaria começou Hey, novinha, joga esse popô 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 É um milhão É um milhão Liga o flash do celular que é putaria começou Liga o flash do celular que é putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazendo Hey, ho Hey, ho Hey, ho De copão na mão a putaria começou De copão na mão a putaria começou E aí, novinha, joga esse popô É um milhão É um milhão